Imagina se você pudesse fazer orçamentos com várias empresas de uma só vez e com apenas alguns cliques. Imaginou? Com a Lista Mais você pode. É simples. Você seleciona a empresa e envia. E o mais legal? Você recebe os orçamentos direto no seu e-mail ou pelo aplicativo no seu celular. Então já sabe. Orçamentos? Lista Mais. Lista Mais. Conectar é mais. Lista Mais.